Desça-lá da sala, essa é a filha de cada balada Desça-lá da sala, desça-lá da sala Câmara se na terra reserva do que é do mundo Desça-lá da sala, desça-lá da sala A amiga da chiqueira é conseguindo a roupa do mundo de ar Desça-lá da sala, desça-lá da sala Ela tem seus moleque, mano, não vou sentir minha solteira Mas o que o meu amor é solteira, vem para o lado Desligação da minha filha, a filha de cada Mas eu não cheio de cada, com a pesada Desça-lá da sala, desça-lá da sala Desça-lá da sala, desça-lá da sala Desça-lá da sala, desça-lá da sala Toma na luta, não vai dar um copilão, mas não Chama na luta, não vai dar um copilão Desça-lá da sala, desça-lá da sala 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 Terça passada, terça passada Terça passada, terça dançada Camarados de terra, reservados, que é tipo Terça passada, terça dançada Ela seita da chique, é legal de vida no bumbum Terça passada, terça dançada Ela disse os moleque malucos Naquele pique, é uma boa noite pra geral Naquele pique de verdade Satisfação total Dona moral, ele tá tranquilo, senorose Então preste atenção Mulher de verdade, mostra de uns moleque bem trajados De cabelo bem cortado O perfume é o Tua Tua E o brazado de Ornete Ronaldão de novecentas Tá por humildade, no puro respeito Joga a mão pra cima aí na humildade Joga todo mundo a mão pra cima aí O camarote, a pista Joga a mão pra cima Joga a mão pra cima e vento mais assim Vem, 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 vem Pode chamar que ela tem E tá me sentindo a mão pra cima, vem Vem, 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 vem Joga a mão pra cima, vem, vem, vem começa a vontade Fato, pra tu sentir uma cabana, não se preocupe a cada hora, porque eu vim de chave na morte Fato, por isso tem elefante, orimente se amante, to se divertindo mais forte Mas tem criança e amante, a briga na sua nemocente, a fião faz no peito Mulher da espira, se eu sei quando é pra ti, de chave a sate na cabana, a maminha se já me revira Fato, pra tu sentir uma cabana, vem, tira quietinha aqui Fato, pra tu sentir uma cabana, não se preocupe a cada hora, porque eu vim de chave a sate na cabana Fato, pra tu sentir uma cabana, não se preocupe a cada hora, porque eu vim de chave a sate na cabana Fato, pra tu sentir uma cabana, não se preocupe a cada hora, porque eu vim de chave a sate na cabana Tem de cabana, não se preocupe a cada hora, e a sabade vermelho, é que hoje, eu não sou de ninguém Vai, gente!